E a temporada de caça aos humanos está aberta. Já temos aqui um espinão na nossa frente, o ceratossauro já foi para aquele caminho e a gente foi por aqui. Vamos dar aquela passeadinha antes do confronto. Olha só, estão tudo reunido lá. Opa, a sniper está atirando em mim. Acha que eu não vi os tirinhos chegando? Vamos dar a volta. Eu não quero correr também porque senão eu vou ficar cansado e assim o nosso pulo não vai ser tão eficaz. Aqui, ó. Toma. Ah, quase, galera, quase. Opa, 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 opa. Vou morder. Eliminada. Vamos dar um grito aqui. Olha a sniper correndo ali, ó. Já era caí. Muito bom. Vamos continuar aqui a caçada. Isso aí, galera. Vambora. Estamos ganhando de 10 a 7, o que é muito bom. Ó, pera aí. Caraca, voou longe o cara, velho. Será que eu consigo saltar aqui para o outro lado? Opa, consegui. Beleza. Agora a gente sai correndo aqui. Pegamos aqui uma velocidade. Já pulo aqui. Ok, tudo tranquilo por enquanto. Estou escutando tiro aqui atrás. Olha lá, galera, velho. Eita. O problema é que eles estão tudo juntinhos ali, então fica difícil da gente avançar com o Raptor. Mas a gente tem as peripérsias, né? Atacando aqui sorrateiramente. Uma dádiva dos ninjas. Ó, passaram ali. Vou dar a volta aqui, ó. Vamos ver. Tem um ali, ó. Não me viu. Ok. Vamos na manhã. Opa. Agora me viu. Vou correr para cá. Espera aí. Vai ter alguém que vai ficar sozinho aqui, certeza. Vou atacar todo mundo junto agora. Bora, 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 bora. Eliminei. Muito bom. Aí, pulando. Eita, conseguimos. Toma. Ah, quase, galera. Nossa, me prenderam. Mas eu quase peguei o índiozinho ali no pulo. Eu estou voando aqui para ver se eu consigo encontrar alguém. Olha só aqui, ó. Eles não me viram. Beleza. Vamos dar a volta. Aqui, ó. Toma. Peguei. Peguei o cara. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Vamos levar, vamos levar. Aí, tchau, carinha. Toma, eliminado. Ali tem outro que eu vi, ó. Peguei, peguei. Não. Não me pegaram. Mas eu ia pegar o índiozinho. Só que daí o Trapper ajudou o coitado. Meu Deus. Olha, acabaram de atacar o cara ali. Eu vou chegar agora no rasante de novo. Ó, vamos lá. Já marquei a galera. Eles estão bem ali, ó. Vamos dar a volta. Ó, tem um aqui. Toma. Quase peguei. Opa, 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 opa. Vamos descer. Aí, consegui escapar. Beleza. Eu estou vendo que tem um sniper atirando em mim. E agora eu chego de arrasante aqui, ó. Nossa, quase. Beleza. Espera aí, espera aí. Vamos escapar, vamos escapar. Ai, 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 ai. Escapei. Nossa. Ah, agora tivemos que ser rápidos. Foi por pouco. Tá, eu vou dar a volta aqui, ó. Mas antes, eu preciso despistar eles. Nossa, eu me bati tudo aqui, mas deu certo. Oh, oh, oh. Peguei. Quase. Vamos chegar por trás aqui. De repente dá certo, ó. Ó, aqui, ó. Ó o cara aqui. Peguei. Não. Nossa, velho. A minha estamina estava no final. Aí não deu para pegar o cara. Ó, vamos de novo agora, que eu estou recuperado. Só vou dar a volta aqui. Espera aí, espera aí. Aqui, galera. Ó, foi. Peguei. Não? Não peguei. Ah, maldito flare. Aqui, ó. Não peguei também. Nossa, tá difícil. Oh, oh. Toma. Não, 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 não. Não vou acertar. Ah, consegui escapar. Oh, não. O cara foi levante. Levado embora na cabeçada, maluco. Vamos recuperar aqui, rapidão. Antes que alguém veja. Aí, na maciota, eu consegui recuperar. Voltamos à atividade. Bem na hora que os caras chegaram. Aí, ó. Ah, quase. Ia dar uma picudinha. Não. Me eliminaram, mas tudo bem. Deu para se divertir. Já vou dar um grito aqui para a nossa galera. Vamos brincar aqui com o nosso espinão. Ó, o cara. Peguei. Aí, um já foi. Agora giramos aqui correndo. Não quero tomar aqui altos tiros. Ó, estão bem ali, ó. Do outro lado. Só esperar um pouquinho. Vamos girar. Ó, ó. Ah, quase peguei. Vamos passar correndo agora. Bora, bora, bora. Hora de brincar. Hora de brincar. Aí, peguei. Mais um que já foi. Aí, devorado. Recuperamos. Ó, estou tomando altos tiros. E foi eliminado. Porra! Está na hora do nosso Magma Acro fazer a festa. Ó, estou vendo ali. Nossa, olha a galera. É agora, galera. É agora. Ó, pisão. Toma. E vou longe. Eliminei dois... Três caras, velho. Eliminei três caras com esse pisão. Tudo bem. A gente meio que se sacrificou ali. Mas levamos três. Foi épico, hein. Acho que valeu a pena. Eu quero aplausos. Ó, está bem aqui. Peraí, peraí. Ó, toma. Peguei. Já era, amiguito. Caiu. Voltamos correndo. Ele tentou dar uma de espertalhão. No caso, ele tentou jogar uma granada ali, mas não pegou em mim. Eu vou chegar aqui para recuperar. Mas falta apenas um minuto. Então não tem muito o que fazer. Ó, a galera está aqui em cima. Escondidão. Passou. Beleza. Agora vamos lá. Foi, foi, foi. Já dou um grito aqui para dar um ataque speed. E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma, toma. Eliminado. Ah, galera. Mas conseguimos eliminar um e dispersar o restante. Eu vou chegar aqui na cabeçada. Já dei uma adrenalina. Ganhando aqui uma velocidade. Saltamos. Olha só aqui. Olha só. Toma, errei. Acertei. Ok, gira, gira, gira. Voltamos aqui. Sério que eu pisei em uma mina, velho. Isso que eu vi ela, que eu não passei. Mas agora só faltam seis segundos. E já era. Acabou. Mas tudo bem. Vamos para a próxima. Vamos ter que defender a nossa base agora nesse mundo gelado. Vamos indo. Todo mundo aqui correndo. Eliminado. Ó, um já foi. Eu acho que nessa a gente já marca a primeira kill da nossa galera. Do nosso grupinho. Tem um Raptor passando aqui, ó. Acabei de ver ele. Está se recuperando. Toma, 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 toma. Cadê? Ah, eliminei. Caraca, eliminei três, velho. Que isso? Mas foi eliminado. Ó, fomos bem, hein. Vou ficar junto dessa galera aqui. Ó, derrubaram já. Beleza. Passou aqui um Dilo. Nossa, velho. Ó o dinossauro gigante. Tomando tiro e vindo na nossa direção ainda. Corre, corre, corre. Cadê, cadê? Dilinho correu. Eliminei. Beleza. Vamos recuperar aqui. Recuperei. Nossa, na hora chegou o Acro. Estamos dentro da base agora. Eu acho que é um bom local para a gente ficar, para se proteger. Estou escutando aqui de Lofossauro. Ó, está passando ali um voador. Tem um Carnotauro chegando aqui. Ataquei fogo nele. Ó. Fugiu. Vamos atrás. Não podemos deixar... Ah, já foi. Não tem muito o que fazer, né? É Carnotauro. Ó, estão chegando aqui. Está passando um Baryonyx com mimo. Eu estou tomando nas costas. Tacar fogo em tudo. Ó, mais um eliminado. E fomos devorados ao mesmo tempo. Eu estou novamente aqui dentro da base. Eu acho que é um bom local para a gente ficar. Está passando altos voadores aqui. Mas tudo bem. Recuperar aqui um pouco da minha munição. Ó, está passando aqui. Ó, o Carnotauro ali. Lá em cima tem um voador chegando. Ali passou um Dilo. Conseguiu cruzar. Ganhamos assistência. Está vindo, galera. Ó, toma. Pegou. Beleza, vamos correr. Nossa, velho. Foi atropelado. Nossa, acertei. Espera aí que eu acertei. Toma. Eliminei. Agora corre, 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 corre. Passei. Toma na boca do Espino. Aí. Ah, mas ele conseguiu devorar o nosso amigo. Eu acho que eu acertei mais um, galera. Morri. Oh, está muita loucura. Não dá nem para entender nada. O problema é que a gente não pode eliminar e cair logo em seguida, né? Temos que ter uma constância. Então vamos tentar aqui. De repente eliminamos e se escondemos. Mas é que esses dinossauros estão muito rápidos. Então está complicado de sair vivo. Logo que a gente elimina. Bom, vou andando por aqui. Vamos ver. Estou olhando para os lados aqui porque, né? Vai saber de onde que vem esses raptores. Porque eles estão muito espertos. Opa. Tá. Beleza. Vou descarregar tudo nesse bicho. Eliminei. Soladinho e sem perder uma vida. Agora a gente pega. Fica quietinho, né? E pronto. Estamos 100%. Podemos seguir. Passou um aqui, ó. Dei alguns tiros. Só para ele me seguir. E ele veio? Não. Ui! Caraca, é aquele cerato de novo. Toma, 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 toma. Vai cair, vai cair. Caiu. Nossa, mas ele quase me eliminou. Estava eliminado agora pelas costas. Por um Ovi Raptor. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Já que é impossível a gente vencer, vamos ficando por aqui, né? Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau.